Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago mais uma notícia para vocês. Essa é uma notícia de 2014, aquele ano já longínquo, que fala que um estudo confirmou a veracidade de algumas das cartas do Chico Xavier. Solta a vinheta, Ana! Sombras é o seguinte, nos títulos que eu li dessa notícia, é assim, ó. Cientista confirma a veracidade das cartas de Chico Xavier. Isso deu a entender para mim que todas as cartas que ele psicografou estavam autenticadas pelos cientistas. Mas não, está vendo? O povo põe título errado. Nossa, esse ombro é muito errado. Não sei se é assim, ó. Na verdade, os cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram um estudo com 13 cartas que o Chico Xavier psicografou de um espírito chamado Jair Presente, que faleceu de afogamento em 1974. Essas cartas foram psicografadas de 1974 a 1979. O que os cientistas fizeram, então? O estudo começou em 2011 e foi publicado em 2014, mais precisamente, em setembro de 2014, na revista holandesa chamada Explorer. Ele pegou e entrevistou parentes, familiares do Jair Presente, pegou recortes de jornais da época, tudo o que eles puderam pegar nessa época. E foram ver se o Chico Xavier poderia ter acesso, antecipado as informações que ele psicografou, e, caso não tivesse, se o que ele psicografou bate com a realidade. E nas 13 cartas, bateram. Por favor, vem aqui, minha despirta. Ora, eu já achei aqui interessante o título que todos os sites colocam, que todas as cartas, então, eram autenticadas. Mas não é, só essas 13. Você acha o quê? Só essas 13 foram estudadas a fundo. Sim, essas 13 foram estudadas a fundo. Então, se, talvez, estudar a fundo outras, pode autenticar outras. Olha, as universidades não têm trabalho. Então. Porque imagina o tanto de cartas que tem. Então, você não pode dizer também que as outras não têm valor. Não, eu não falei isso. Não, eu sei, mas... Quando se diz somente 13, são... 13 cartas de Chico Xavier são autenticadas com o Instituto Científico. Mas poderia ser o título. Mas vamos mudar da briga pelo título. Viu? Viu? E aí? E aí? Isso significa que existe vida após a morte? Porque isso leva a gente, a nosso cérebro, a fundir até. Porque se os cientistas confirmarem a veracidade que existe, as cartas estavam corretas, significa que alguém ou entrou na mão do Chico, ou ditou para o Chico Xavier, e então significa que existe um outro plano. Sim. Sim, só, só. Não te amala nada isso. Não. Então. Eu já acredito que sim. Então, tem um... Não é bem um filme, é meio documentário que se chama... Acho que cartas de Chico Xavier, se não me engano. E mostra... Acho que são mães reais, assim. Tem o filme As Mães de Chico Xavier, mas é um filme. Mas tem esse documentário. Vai mostrando várias mães que perderam seus filhos e receberam as cartas do Chico, e o que está escrito nessas cartas. Coisas que, segundo os pais ali, as mães, só o filho podia saber. E o Chico não tinha como saber. É gente que sai de... Sei lá, sai do... De São Paulo e vai pra lá, sabe? Não tinha nem... Vai pra Beiraba. Pra Beiraba, Orlando, Orlando. Eu fui pra Beiraba já, mas eu não fui lá no negócio do Chico. Não deu tempo. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Depois eu vou lá com você. Mas vai lá, né? O Chico não está mais lá. Ah, mas quando eu fui, ele não estava lá também, não. Não. Mas você pode ver lá, casa, instituto, sei lá o que tem lá. Com certeza tem memorial gigantesco lá pro Chico Xavier, né? Mas fica uma dica aí, de filme, as mães de Chico Xavier e esse documentário aí, cartas de Chico Xavier. Eu acho que é isso o nome, cartas de Chico Xavier. É muito interessante. Então é isso aí, saudados. Veja aqui na descrição o link aí, que tem mais informações sobre esse estudo. Pra quem quiser ler, né? Deve ter os sites aí na internet de artigos. Aí você se aprofunda nesse caso. Ok? Um abraço então. Até mais. Tchau.